Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Almeida e hoje vou mostrar um aplicativo para assistir filmes online gratuito. O nome do aplicativo é Superflix e dá para assistir vários filmes lançamentos, inclusive o filme Liga da Justiça. Muito bom, você baixa no seu Android e instala depois. Só assistir, não precisa fazer conta. Vou deixar o link do aplicativo na descrição do vídeo e tem o site também e dá para assistir na TV Smart. Espero que vocês gostem e curte o vídeo e compartilhe. Até o próximo vídeo galera, fiquem em casa para assistir filmes e se for sai use máscara. Transcrição e Legendas Pedro Negri